A C4TV Web.TV traz na tela da sua web... O que será a primeira canção de apresentação para todo o nosso público que por hora está nos assistindo? Boa tarde, Francisco. Boa tarde, galera. A gente pode fazer aqui a música de trabalho nossa, né? I Can't, que é uma música que a galera também está ouvindo direto aí, compartilhando. Nosso clipe já tem bastante views aí. Graças a Deus, muito obrigado a galera aí. Vamos estar dando uma palhinha dela aí para a galera aí. Só antes de você entrar, eu falei rapidamente, mas cada um, o nome e o instrumento. É, meu nome é Maicon, sou Maicon Saron, é o vocalista. Aqui é o Bruno, Bruno Pérez, Rubim, Batera, Matheus Soares, baixista. E o Mice Alves ali, guitarrista, tá ali no canto. É, nossa rede social, no Facebook, no Instagram. No Instagram a gente está em letra minúscula, VI Selos. E na nossa página no Facebook está Banda Sete Selos, no YouTube também. Banda Sete Selos, concerto, Algarismo Romano. Essa música a gente vai tocar agora, a nossa música de trabalho. É, o nosso, nossa aposta. E vocês entrando no YouTube, você vai estar de cara com esse som aí. Vamos fazer uma palhinha um pouquinho para vocês aqui, para vocês curtirem esse som com a gente. Então, gente, da Baixada para o Brasil, do Brasil para o mundo. Banda Sete Selos. Vamos lá, minha gente. Me abraça forte e diz que vai ficar Que eu digo que não vou deixar Você chorar jamais Um beijo na chuva, um cartão Quando eu vejo eu pelo chão Meus desejos voam pelo ar Eu nasci na contramão Mas me encontrei ao te ver E nada foi vão, eu sei Me abraça e vai perceber O que eu sempre quis dizer I can't read down to you, baby I can't read down to you, baby Em seus olhos encontrei A luz que eu sempre procurei I can't read down to you, baby I can't read down to you, baby Me abraça forte e diz que vai ficar Que eu digo que não vou deixar Você chorar jamais Um beijo na chuva, um cartão Quando o ar verde eu perco o chão Meus desejos voam pelo ar Eu nasci na contramão Mas me encontrei ao te enviar E nada foi vão, eu sei Me abraça e vai perceber O que eu sempre quis dizer I can't read down to you, baby I can't read down to you, baby Em seus olhos encontrei A luz que eu sempre procurei I can't read down to you, baby I can't read down to you, baby Me abraça e vai perceber O que eu sempre quis dizer I can't read down to you, baby I can't read down to you, baby Em seus olhos encontrei A luz que eu sempre procurei I can't read down to you, baby I can't read down to you, baby Eu tenho certeza que a gente quer sucesso absoluto Vamos conhecer um pouquinho a banda Gente, conta pra nós A formação, como foi, como vocês começaram A nossa audiência tá curiosa Mesquita Todo mundo vizinho A banda Sete Selos, na verdade Ela tem uma história muito forte Muito longa A gente Começamos ali no meado de 2004 pra 2005 A primeira formação da banda Na verdade da Sete Selos Dessa galera que tá aqui Era só eu, né Era uma outra galera Teve muita gente que passou pela banda Que deixou um pouco de história, né Um pouco de aprendizado E a banda começou a nossa carreira mesmo Assim, profissional Depois que a gente teve a entrada do Bruno, né Que tava começando com uma ideia de um home studio em casa E a gente foi, começamos mais a sintrosar e começar a compor as canções Aí o Rubinho também teve uma participação na banda Numa época bem antiga também, né Lá pra 2009, 2009, 2010 Sempre em Mesquita Sempre, 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 sempre A gente sempre morou em Mesquita, né Eu e o Matheus, a gente mora mais próximo A gente mora lá na Chatuba, né E depois do sucesso, vão continuar morando em Mesquita? Bem, eu pretendo continuar morando lá, né A gente tá aí na... Eu perguntei pra essa da Lorena Que trabalha pra ver Ela quer continuar em Primavera Porque ela também já é sucesso Bem, a gente tem essa... Ali em Mesquita, né A gente, na verdade, a banda Sete Seiras A gente começou na igreja, né E tal E, pô, a gente ali com o negócio de tocar E, pô, na época a gente curtia muito uns sons assim Que era totalmente... É... Diferente, né O pessoal tocava muito Mônica Congregacional A gente curtia muito, pô Oficina G3 Fico Sagrado Eram umas paradas mais assim De rock e tal Pô, novo som Essas bandas que influenciaram, né A Juventude naquela época, né E a gente começou com essa parada De fazer uns covers E tocar as músicas que estavam bombando Na Juventude na época Ali em Mesquita, cara Eu acho que... A gente tocou praticamente todas as igrejas, cara Todas as igrejas ali Ali em Mesquita Nilópolis Assim, a região aqui A gente tocou tudo Tudo, tudo, tudo Elas estão nos assistindo Pô Dá um salve pra galera aí Que dê uma força pra gente, né Isso aí Obrigado Hoje a gente tá numa pegada mais assim É... Mais, como eu posso dizer Uma parada mais globalizada Pra todo mundo A gente tá num... O nosso novo trabalho Que a gente tá lançando Essas músicas Tem músicas românticas Tem uma música Que na verdade é inédita Talvez a gente dê uma palinha dela Aqui daqui a pouco Ótimo Vai ser uma... É inédita Não tá no YouTube Não tá em nenhuma plataforma digital Essa música que a gente acabou de tocar agora Ela está na plataforma digital Tem um CD que a gente já lançamos Tá batendo bem Tá batendo bem E a galera vai dar... Entrando e vai poder ter... Tá tendo esse acesso a essa música, né A gente tá com uma aposta assim de... Trazer uma... Uma... Uma nova pegada pra galera De... De fé, né cara De... Positividade De dar uma esperança pra essa galera aí Que tá um pouco, né Meio... Desesperançosa com a música, né A galera tá sentindo falta De uma pegada diferente O momento é esse O momento é esse A gente tá com essa ideia De trazer uma... Um trabalho diferente, né Uma ideia diferente Acredito que todo mundo aqui tem assim... Essa ideia De trazer uma... Identidade A Bancelos tem essa identidade, né Uma parada diferente A galera tá ligada no nosso sol Em Mesquita, em Lopes Nova Iguaçu Galera... Não tem onde você não pergunte assim, ó Você conhece a banda de Sete Seros Com certeza, cara, pô Já ouvi falar nessa banda Já vi Ou já presenciei tocando E a partir de hoje Vocês estão indo para o mundo inteiro Pô, graças a Deus, cara Graças a Deus Eu tô vendo aqui Parece que o Matheus Quer falar alguma coisa Chega pra cá, velho Chega pra cá, chega pra cá, Matheus Chega pra cá Quando ele começou Matheus, fala alguma coisa aí É interessante ter pedido pra ele falar Porque ele foi um dos caras do início Assim, que eu sempre ficava conversando Pô, cara Vamos fazer um som e tal Ele vai falar um pouco da história, né Porque, na verdade Ele tocava muito na ideia De tocar black music E o pop Isso Isso Teve toda uma história, né É, na verdade Eu comecei Hoje eu sou baixista Mas eu comecei no sax É, rapaz É, comecei no sax Eu tô esperando aqui Ailton do sax Ailton Prado Tem uma promessa de estar aqui conosco também É, comecei no sax Eu tinha nove anos Comecei a estudar Eu no sax E meu irmão no clarinete Eita Meu pai queria que nós fôssemos músicos Aí começamos a estudar, né Aí fui passando o tempo Comecei a tocar na igreja Estudei pra isso Pra tocar na igreja Com uns doze anos Eu vi a galera tocando guitarra Tocando baixo Eu ficava olhando assim Pô, eu quero esse negócio Acho maneiro Acho maneiro o som dessa parada Via pedaleira Ficava olhando O sax é sempre o mesmo som O cara ali na guitarra Faz trinta sons diferentes Um monte de sons diferentes O que que é isso? Vou estudar Aí comecei a fazer aula de violão Aí minha mana Minha mana é pequenininha Eu não conseguia meu violão Naquele de bossa nova Com braço desse tamanho Eita, isso aí Aí eu não conseguia direito E é Aquele de Jorge Com o maior bração Assim, meio metro de braço Aí comecei a estudar Comecei a estudar Fui me desenvolvendo E um belo dia Faltou o baixista da igreja E eu já tocava violão E um pouquinho de guitarra Aí faltou o baixista Aí foi a hora No dia eu ia tocar sax Aí os caras assim Um olhando pro outro Não dá pra ficar sem baixista No culto não, cara Vai ter que botar aí Alguém pra tocar baixo Pega o garoto do sax ali Eu falei Pô, mano Mas eu não toco baixo Eu toco guitarra Eu toco violão Os caras Não, é a mesma coisa Aqui é dó Aqui é ré Aqui é mi Vai Começou o culto Começou o culto Olhando pra cara de todo mundo Igreja lotada Todo mundo me olhando E tá tocando baixo agora Desesperado, nervoso, suado Aí foi Acabou o culto Tomei aquele monte de bronca Errou um monte de nota Eu falava dó Tu fazia mi Eu falava sol Tu fazia ré É cabemol Dando um monte de cabemol Um monte de nota fora É inversão Mas é inversão Baixista não erra Baixista inverte É isso aí Aí cheguei em casa Fui Comecei a entrar em contato Com amigos Eu falei Cara, eu quero aprender A tocar baixo Tem alguma referência Aí me mandaram o som do Ted De Jalpich DVD do Jalpich Mestre Ted Até hoje Minha maior influência Não baixa ele Até hoje Tem gente que fala Que eu até apareço Com ele tocando E eu não vejo o Ted Não vejo nada do Ted Ele tocando Há mais de 10 anos Mas até hoje Fiquei Ele peguei aquela essência Peguei o jeito dele Fiquei até hoje E eu virei baixista Graças a Deus Estou aí Estou aí com a banda Essas selos Firme Firme e forte E o que o nosso amigo Tem para dizer aí Isso, ele mesmo Vai lá, manda Pô, manda Nosso grande Bruno Pérez Isso Mestre dos magas Aqui, nada A audiência Que eu vi cada um de vocês Para conhecer a história de vocês Porque, meu amigo Agora é só sucesso Com certeza Pô, como é que estava falando Eu entrei na banda Já numa outra formação O Michael estava um dia A gente se encontrou Não lembro onde foi Que a gente se encontrou Ele comentou comigo De, cara Eu to com um som lá To sabendo que você está Com o home studio em casa Pô, eu tenho maior vontade De gravar uma música minha De deixar alguma coisa registrada E tal E na época eu estava conversando também Eu falei, pô, mano É, vamos lá Sei lá, vamos gravar lá Eu também to querendo aprender To precisando de material Fode aprender a gravar Muito engraçado Vamos lá, vamos testar Vamos ver o que que sai, né Aí ele me apresentou A primeira música da banda Que foi gravada Foi Eu Posso Confiar Que é a música dele também A música com a composição dele Aí quando eu mostrou a música Eu falei, cara Essa música é muito top, mano Essa música é muito maneira Vamos gravar Que ela está aqui e ela não vão? Pô, a gente pode tocar ela Pode tocar Isso, ótimo Aí ela não está nesse novo EP No momento Porque foi um registro Um dos primeiros registros nossos E tal Tudo bem Mas é bom, a gente pode fazer também Tem a galera que gosta dela Mas enfim Aí a gente fez esse experimento De gravar a música lá E pô, as ideias de arranjo Ficaram bem legais Mas até o final de mixagem Ficou muito ruim Porque eu era muito ruim mesmo Aí foi isso, cara A gente foi Começou nesse meio aí De vamos gravar as ideias Depois surgiu a Baby Que é uma música minha Eu estava fazendo Por uma outra coisa na época Outra situação Aí ele gostou da música Pô, vamos botar no CD da banda Falei, demorou, vamos embora Aí a gente fez a Baby Aí gravamos a Baby também Nesse mesmo camp Depois eu comecei a trabalhar Com o Vaguinho, né O Wagner Carvalho Que foi o cara Das minhas maiores influências musicais De tudo O cara com quem eu aprendi Tudo que eu sei hoje Foi Foi onde tudo começou Assim profissionalmente Pra banda, né No quesito trabalho profissional A gravação profissional mesmo Aí a gente ficou lá Durante um bom tempo A gente passava a noite lá Comia esfirra Pra caramba Porque esfirra era barata Ah, cinquenta esfirra A gente não tinha dinheiro Dei pra voltar pra casa Dormia lá Aproveitava a madrugada Que não tinha trabalho Rolando lá no estúdio Mas valeu a pena Pô, aí o trabalho É o resultado disso tudo, né Cara De muita esforça Muitos sacrifícios E muita força de vontade também E o que que ele tem a nos dizer? Esse é o nosso É o nosso menino prodígio Aí eu O nome dele é? Messias Alves Boa tarde a todos Estão nos acompanhando Nossos amigos Fãs Familiares É, o que eu tenho a falar Assim, eu sou o mais novo da banda Eu sou o caçula da banda Bebe, né Bebezinho Não tem nem muita história Pra contar O que eu posso Tá gostando de estar na banda? Com certeza Com certeza É, um dos motivos pra mim estar aqui Primeiramente foi de acreditar no potencial deles, né Acompanhando o material deles Que tinham me apresentado Meu amigo Rubim Que era o mais próximo na época Apresentou o material da banda, né Primeiramente como um fã e amigo, né Eu curti muito as canções Dos arranjos De muito bom gosto E próximo a algum tempo agora Houve uma oportunidade Eles estavam com uma pendência na banda De guitarrista E houve o convite E eu prontamente atendi Quase uma intimação Eu tô vendo aqui, Messias Você tem uma aliança Exato Mais alguém tem aliança? Lógico Tem herdeiro em casa assistindo? Eu tenho Opa, isso é importante Três meninas Vou aproveitar, deixa Mandar um beijo pra minha esposa Michelle Alves Tá acompanhando lá na internet Minha filha Mayara Obrigado, Esther Tá aberto, você fica à vontade Dudinha Todo mundo aqui já encaminhado Eu sou mais... Mais fake Tem mais vergonha Então, eu participei da banda Bem no começo da banda também Foi na segunda formação, não acho? Não, foi na terceira formação Foi em 2008 que eu entrei na banda, né É, começou a conhecer a galera Isso Comecei a conhecer a galera Eu entrei na banda como violão, né Na verdade É, tocando violão Comecei a tocar no violão E depois Fui pra batera Depois eu recebi um convite de trabalho A banda tava meio parada na época e tal E eu fui trabalhar na noite, tocar e tal Eu tocava no Ministério Apacentar Uma igreja lá de Nova Iguaçu Comecei a trabalhar em 2010 Aí depois eu saí de lá Aí a gente decidiu voltar Falar com ele Pô, cara, tô querendo voltar pra banda Curtir o trabalho e tal Já tava bem encaminhado já Com o CD pronto Com as músicas Agora, de frente pras câmeras Já ouve algumas vezes? Olha, a gente É a primeira vez que a gente tá tendo um contato com o nosso público assim Ao vivo É uma TV web, é a primeira vez Um estúdio É A gente já fez Alguma rádio, umas paradinhas assim Mas é a primeira vez que a gente tá fazendo um trabalho desse aqui Então a gente tá aproveitando pra poder agradecer a oportunidade Agradecer a galera que tá acompanhando a gente aí ao vivo E é só isso A gente só tem que agradecer As coisas que têm acontecido pra banda esse ano Assim, graças a Deus Eu fico muito feliz de estar aqui hoje com essa galera, né? Todo mundo aqui sabe a história que a gente tem O que a gente já passou O Alexandre que me apresentou É, o Tatu 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 E depois, em prazo de vocês, o nome dele é? Olha, Duny O Djalma O Djalma Soares Djalma, isso mesmo Djalma 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 Abração Tá lá em Porto Alegre Menino prodígio Isso, isso Tudo é da nossa agenda Tudo é da nossa carreira Esse aí é o nosso, praticamente, o nosso O Cláudio Sexto silo, praticamente, né? O cara faz tudo Depois de toda essa apresentação Ô Cláudio Tá aqui À disposição Alguma pergunta Esse é o nosso diretor Foi o culpado de estar aqui Cláudio Barbosa É, o que eu fico bom É, o que eu fico bom É, o que eu fico bom É, antes da sua proposta Eu falei pra galera Que eu fico bom É, o que eu fico bom Já está sendo sucesso Mas estamos 613 613 613 334 pessoas Então, nesse momento Tem 800 pessoas Assistindo vocês Valeu, valeu, galera Obrigadão Salve, salve aí Pergunta, pergunta Não perguntou nada Olha só, pessoal O que que eu tenho que falar Diante de uma pessoa desse? Nada Porque são personagens Já nasceram, pronto O que o pessoal está pedindo aí Pouco papo E mais música Então vamos de música Porque a galera aí Estou pedindo Faga O programa hoje Está em primeiro lugar Agradeço É isso Valeu, galera Vamos lá Vamos lá Essa música Essa canção Que a gente vai tocar agora aqui É uma dessas canções ali Que Assim que começamos Com essa ideia De compor e tal O Bruno tinha essa composição Na casa dele Tinha Uma pegada assim Diferenciada Uma parada mais romântica E tal E aí quando ele me mostrou Essa canção Na hora eu pirei Na ideia da parada Eu falei Pô, a gente tem que botar Essa música no CD Cara Isso E aí a gente fez uma Eu tenho essa versão Lá em casa A primeira A primeira mix Que o Bruno fez A primeira master que ele fez Essa música É uma parada Que eu nunca vou excluir Vai ficar salva para sempre Para um dia Sei lá A gente pegar e falar assim Pô, vou disponibilizar para a galera Uma das primeiras Master mix da banda É a Baby E assim Está disponível também Nas plataformas digitais Pô, gravado lá Pô A voz Bota o microfone dentro No guarda-roupa Para fazer a coisa Pô, janela trancada Cachorro latindo Carro passando Foi bem artesanal Pô, bem, 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 bem Bem, pô Ninguém acredita Então tem qualidade Pô, vambora Vamos lá Banda Sete Esteves Minha gente Vamos lá Ei, uma vida é pouco tempo Pra dizer tudo o que eu sinto Por você Ei, o sabor da sua boca E o calor da sua pele Eu não consigo esquecer E você vai entender Que o meu amor é pra valer Eu não consigo ficar Nem mais um minuto sem te colocar E às vezes sinto um vazio Quando você não está aqui Pra me dizer As coisas belas que saem da sua boca Da maneira mais perfeita De dizer Que o nosso amor Só irá acabar Quando as estrelas Decidirem parar Para de brilhar Para de brilhar E hoje a noite será tão bela E às vezes sinto um vazio Quando você não está aqui Pra me dizer As coisas belas As coisas belas que saem da sua boca Vamos sair Vamos sair porque hoje a noite estará tão bela Baby Acorda porque o sol Já invadiu a janela Baby Vamos sair porque hoje a noite Será tão bela Baby Acorda porque o sol Já invadiu a janela Baby Vamos sair porque hoje a noite Será tão bela Baby Acorda porque o sol Já invadiu a janela Baby Vamos sair porque hoje a noite Estará tão bela Valeu Yeah Yeah Oh 104 TV Web Sete selos Valeu 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 Não nos abandões Tchau.